Todo mundo sabe que Diogo Defante tem um charme, é um cara galanteador, por isso a gente trouxe aqui uma menina super especial, ela já esteve com o Diogo Defante e ela topou vir aqui hoje pra ser modelo nesse quadro, pra ver quem de vocês tem mais charme. Vou trazer ela aqui. Pastor, tamanho, claro, pô. Eu queria saber se ela não tá escondendo alguma coisa aí, né, que ela tá cheia de fio. Quer fazer uma pergunta pra ela? Quero. Você entra no estúdio, você só tem direito a falar duas palavras, quais seriam? Se for a Larroa Kibá a gente pode sair já, ela tá cheia de fio aí na escola. Antônio, você tem uma pergunta pra nossa modelo? Queria saber o nome dela, fiquei curioso. Boa. Hugo, alguma pergunta pra modelo? Você se considera um intelectual? Boa. Bom, dito isso, vamos ao quadro. Antônio, quem que você quer ver aí a desenvoltura, o charme? O todo o molejo e a safadeza com as mulheres. Ah, o roqueiro. Que só o Diogo Defante. Acho que o roqueiro vai entregar algo maneiro. Vem pra cá, vem pra cá o Roque. Representa. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, você já esteve com alguma mulher alguma vez na sua vida? Já estive, já. Banda, né? Banda tem muitas mulheres. Ok. É isso. E foi legal pra todo mundo? Foi muito legal, foi muito legal. Muito legal. Então, você tá pronto pra conversar com essa menina? Estou pronto pra tirar as palavras mais belas da cabeça desta moça. Então, imagina que você tá lá no showzinho de rock, como você abordaria essa dama? Tem que lembrar que eu sou o Defante, a fase em amo dele. Sim. É isso. Trouxe um poema? Não trouxe um poema. Eu sou baterista no rimo. Eu bato. Essa é a cancada? Pastor, tá indo pra um lugar que eu não queria, não. Isso aqui tá indo pra um lugar. Só vim. Não, é música, é música. Vai, vai. Manda teu papo nela. Bora ouvir um rock e ficar triste junto. Fantasia. Maior sucesso do Let's Go. Termina assim. Procura no YouTube. Fantasia. Fantasia. Procura no YouTube. Maior sucesso do Let's Go. Só quem sabe sabe. O pastor já quer fazer uma pergunta aqui pro nosso galanteador. Você terminou assim. Fantasia. E solo de bateria. É que você tá ouvindo a cabeça. Como seria esse solo que tu consegue dar um? Agora imagina o que essa língua pode fazer. Hugo, alguma pergunta? Ele errou uma nota ali no prato, mas é... Tava nervoso. Não, nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta. Excelente, excelente. Você acha que você foi bem? Eu acho que eu fui maravilhoso. Ah, menina sem palavras, pô. Supera. Você acha que tem chance pros seus adversários? Eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer melhor. Não vão conseguir. Ok. Pode voltar pro seu lugar. Nossa, não tem garantia. É um cara que puxa as formas pra ele mesmo, né? Confiança é tudo. Confiança é tudo. Calaio. Pastor, quem que o senhor quer ver? Eu quero ver o Defante 95. Defante 95. The King of Fight. Esse é bom, esse é bom. Tem que ajeitar as calças. Defante 95. Você... Você está em pleno maraca, vendo um jogo do seu Mengão, e essa moça aparece. É uma situação hipotética isso, né? Completamente. Porque eu sou... Ela é atriz. Ela é atriz. Ela é atriz. Está acontecendo agora mesmo. É porque eu tenho uma união estável aí a zelar. Ela é atriz. Ela é atriz. É tudo uma brincadeira. Assim como você, ela está aqui pelo prêmio também. Sim. É uma simulação. Se eu e ela estamos no maraca... Sim. Eu ia pegar onde foi o meu forte, né? Que eu me destaquei aqui, que é na dança. Eu ia puxá-la para dançar no maracanã. Por favor. Você vê que eles não falam uma palavra. É só a respiração ofegante, né? Procuro um amor que seja bom para mim. Opa! Sem beijar! Sem beijar! Sem beijar! Eu vou até... Que é isso, meu filho? Calma! Eu vou até... Calma! Você não podia ter beijado a atriz. Foi consensual isso. A gente não está em 1995 na Raio de Sol. A gente está no Maracanã. Para de ser safada. Rolava uns shows lá, eu lembro. Fazia parte. Ok, ok. Alguma pergunta, pastor? Fiquei... O que você achou dessa abordagem? Eu achei, assim, agressiva, né? Abordagem agressiva. Já dançou com alguém no Maracanã? Nunca. Nunca nem fui no Maracanã. É um homem de Deus mesmo. Não mantenho longe. Ah, Antônio. Estou assustado. Poderia dizer aonde você estava ali na parte do Maracanã? Na pilastra 47, onde vai a Flamarola. Quer mandar um abraço para a Flamarola? Quero a torcida que está sempre na onda. Forte sinal de fumaça. É... Hugo, alguma dúvida? Sim. Quando você puxou ela, ela estava com a família ou ela estava sozinha? Ela estava com um grupo de amigas ali. Eu tive que quebrar. Foi todo um desafio, né? De chegar e puxar ela no meio de um grupo de amigas. para conseguir que ela se soltasse um pouquinho para aceitar dançar comigo. Ela gostou, né? Ela quis dançar e foi consensual. Ela quis. Ela rolou de passada de barba, digamos. Foi isso. Eu quero gozar. Ok, ok. Agora, Antônio já escolheu um. O pastor já escolheu um. Hugo, quem você quer ver dando ideia nessa mocinha aqui? Eu quero ver o Defante Maconheiro dando ideia. Defante Maconheiro. Defante Maconheiro. Você e essa donzela que se encontram na Praça Xavier de Brito. Grande Praça dos Cavalinhos, para quem não conhece. Claro, claro. Para quem não conhece a Praça dos Cavalinhos. Um chafariz maravilhoso. Belga. É belga? Um chafariz maravilhoso. Foda-se. Que isso? Desculpa aí, mano. Inimizade entre maconheiros. Me empolguei, me empolguei. Me empolguei, mano. Me empolguei. Sem união. Acabou. Ele legalizou a união ao caralho. Será que ele falou da Flamarola ou sou da Flamanguassa? Briga de torcida aqui. Olha só, vamos lá. Como é que você abordaria essa moça? Bom, primeiramente, eu teria que saber se ela está me dando mole. Você ir abordando uma moça assim só porque ela está na praça? Que história é essa? Aí defendeu, né? Os direitos. E eu sou um cara mais na moda antiga também. Eu acho que eu iria... Eu sou o Defante, né? Eu não sou o Thiago aqui. Claro. Eu sou o Defante. Eu sou o Defante. Antigamente, né? Então, eu ia falar para ele olhar bem nos meus olhos. E, primeiro, olha bem nos meus olhos. O que eles têm de diferente? Eles estão caidinhos, né? Igual eu estou por você. Caralho, viado! Oh, meu Deus! Antônio já tem a... Uma merda com o estilo. Antônio já tem a pergunta. Não sei se ele estava nervoso, mas eles já estão caidinhos. Me perdoe um pouco. Que era um só, né? Mas é porque ela estava me filmando com o telefone e eu vi dois. Tentou se desculpar, me perdeu um pouquinho ali. Perdeu, né? Desculpa, desculpa. Mas, enfim, minha opinião. É, o júri técnico é assim. Pastor? Teoricamente, foi o único que lançou uma cantada, né? Então, para mim, ele já está um pouquinho na frente. É o único que não está eliminado até agora, né? É o único que observou as regras da prova. É o único que está participando da prova. É porque eu aprendi a ler. Aí me perdeu. Aí me perdeu. Os caras falam demais, né? Viu? Às vezes é até bom. Eu estou nervoso. Hugo? Eu acho que ele teria agregado se ele tivesse chegado fumando maconha. Aí cai a live, pô. Não pode. Eu acho que é. E... É isso. É isso. Acho que a minha opinião é isso. Hugo sempre com a opinião mais embasada da mesa, do júri, né? Então, obrigado. Obrigado. Valeu, valeu. Defante maconha, por favor. De volta no seu lugar. Mais uma vez aqui, para fechar a prova, o Defante de Macaé. Ah, do meu pinto não sobe mais. Defante de Macaé. Você tem experiência com mulheres? Praticamente, praticamente. Se eu falo a palavra mulher, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Mamãe. Ok. Nossa! Ok, ok. Dá o teu show. Ela está me dando mole, então, né? Claro, claro. Beleza. Eu pequei pelo excesso da última vez, então vamos no feijão com arroz aqui, né? Tu não quer largar uns beijos no peito do pai aqui, né? Ah, meu Deus! Alegria! Ok, ok. Feijão com arroz, né? Beleza. Vem cá, vem cá. Calma aí. Calma, calma. Hugo, você vai dormir bem essa noite? Não. Mas, foi uma cantada, né? Tipo, foi mais um pedido, né? É isso. Ante, né? É! Devido ao histórico, acho que foi o mais parecido, né? Não vi a cantada em cima. Porque o que define a cantada, né, também, né? Então, não sei exatamente o que o quadro queria, mas, assim, vindo de Diego Defante, acho que foi o mais parecido. Então, os parabéns aí. Diogo, no caso, né? Meu amigo, eu jamais erraria. É, pastor, o senhor acredita em signo? Depende de quem está perguntando, né? Mas, no momento, não. No momento, não? No momento, não. E o que você achou do... Olha, eu achei que a interpretação dele foi muito boa. É algo que o Defante faria. Mas, eu sou um cara que eu me atenho muito ao que está escrito. Ao livro de regra. E na regra? Na regra! Nas quatro linhas da Constituição... Isso não é uma cantada. Não. Obrigado. Obrigado, Defante Macaé. Obrigado também à nossa atriz. Cuidado que vai cair aí, ó. É... Já... Todo mundo já sabe em quem vai votar, né? Tá em dúvida ainda, Hugo? Não. Antônio, já sabe? Já tem seu voto? Já sei, já sei. Já. Pastor? Também. Pra quem vai ser o voto hoje, Pastor? Meu voto vai no Defante Maconheiro. Apesar dos pesares. Apesar dos pesares. Não queria, não queria estar votando. Não queria, mas... Anthony? Meu voto vai no... 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 De Macaé. Macaé. Não significa, não, né? Macaé. Hugo? Midas. Vai desempatar ou vai gerar o caos? Vou gerar o caos. Meu voto vai pro Defante do Rock. Opa. Deu empate. E quando dá empate, a gente pergunta pra aquele que não foi votado. Pra você, dos seus companheiros aqui, qual dos três foi o melhor Defante? E você tá chateado de não ter recebido nenhum voto? Eu acho que eles não valorizam muito bem a dança. Você acha que a dança é uma forma de cantada? Claro. Ainda mais num espaço público extremamente controlado, cheio das suas regrinhas ali, como é o Maracanã. Você puxar uma dama pra dançar é um ato transgressor. É, mas a transgressão não venceu hoje. A transgressão perdeu mais uma vez. Qual dos três vai pontuar? Qual dos três vai pontuar? Como é que tá a pontuação? Não. Um, né? Sem vagabundagem. Sem vagabundagem. É quem foi o melhor. De quem foi o melhor, né? Qual dos três foi o melhor? Menos pior. Menos pior. Você caiu de moto vindo pra cá hoje ou não, né? Não, só da última vez que eu vim fazer um outro programa da concorrência. Que não era um programa de maconheiro vagabundo, era outro programa. Vai. Vamos lá. Não, não. O nome do programa era Maconheiro Vagabundo, que eu fiz parte. Não vim aqui pra ser ofendido. Ninguém aqui tá ofendendo ninguém, veja lá. Agora virou crime. Agora a vadiagem virou crime de novo. Agora que a vadiagem virou lei, o meu voto vai pro defante maconheiro. Olha aí. É a união das drogas, né? Então, Macaé com um ponto no placar, maconha com dois pontos, rock com zero pontos e o ano de 1995 com zero pontos também. Amém. Amém.